Oi, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum. Lembrando, se você é a primeira vez que está aqui no nosso canal, a TV Saúde Quantum é um programa semanal que eu respondo perguntas sobre saúde integral, sobre como se libertar dos medicamentos químicos e ter uma alimentação mais saudável, usar os alimentos como seu próprio remédio, física quântica, lei da atração, epigenética, neurociência, por aí vai. Transformação pessoal. Se tiver uma pergunta interessante, deixa aí. Será um prazer responder para você na próxima semana. Vamos para a pergunta de hoje, então. Gratidão enorme, professor, por dividir tantos conhecimentos. Professor Wallace, como posso identificar quando estou deixando a vida fluir ou quando estou procrastinando? Pois acho que existe uma linha muito tênue entre um e outro. Muita luz no seu caminho, Laura Madaglio. Querida Laura, a procrastinação está associada a um processo de autossabotagem. Então a procrastinação está ligada àquela voz interior que você identifica, por exemplo, você está ali se sentindo sedentária e você diz, olha, a partir de amanhã eu vou começar a fazer uma atividade física. Aí você acorda e aí vem aquela preguiça, porque aí você está ali naquela zona do conforto, aí o seu corpo diz, olha, essa cama quentinha aqui, está aqui tão confortável, para que você vai correr, para que você vai suar? Aí você diz, bom, é mesmo, está tão bonzinho aqui, eu vou deixar para amanhã. Aí quando chega amanhã vem a mesma conversa, o mesmo diálogo interior, porque o que acontece? O nosso corpo vai se acomodando. É a nossa prática, a nossa rotina diária. E a gente vai se viciando a um determinado comportamento. Então é muito importante você compreender o que é fluxo. No fluxo da vida ele está nos convidando a um processo evolutivo. Então o fluxo da vida é você simplesmente se abrir para o novo. Você diante de uma coisa inusitada, você pagar para ver, você não se assustar, você dizer, olha, aconteceu um imprevisto, então é um imprevisto simplesmente não reclamar, não ficar ali naquela coisa, se queixando, se vitimizando. Então o fluir é algo diferente. O fluir é a gente dizer, olha, aconteceu ok, aconteceu ok, o que é que eu tenho que aprender com isso? Qual é o aprendizado que eu tenho que ter? Então o fluir é entender que também nós somos responsáveis pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Então é a gente assumir a responsabilidade pelas coisas que estão acontecendo. Então há uma diferença entre o fluir e o procrastinar. Então o fluir é você entrar no fluxo e não se queixar, não reclamar, e entender que aquilo tem um aprendizado. O procrastinar é você adiar aquilo que você já tomou uma consciência de que é o melhor para você. Então seja uma atividade física, seja uma mudança alimentar, seja a necessidade de você parar um pouco para respirar melhor, para fazer um yoga, para fazer uma meditação, ou seja, para você cuidar melhor de você, para você, sei lá, ir para uma praia, ter um pouco de lazer, tomar um banho de rio, um banho de cachoeira, fazer alguma coisa que o seu corpo às vezes está reclamando já há algum tempo e você simplesmente não consegue parar. E aí há uma diferença, né? Adquirir um novo conhecimento, aprender uma nova língua, ou seja, aprender uma nova habilidade, eu gostaria muito de tocar violão, mas aí vou deixar a aula para amanhã, aí faz uma aula, daqui a pouco vai fazer, só no mês que vem, aquela coisa nunca termina, entende? Então são aquelas coisas que a gente fica adiando, mesmo que a nossa alma, o nosso ser, esteja pedindo que a gente faça aquilo, esteja convidando a gente a se conectar com as coisas que nos nutrem. Então há uma diferença, então procrastinar está associado a um padrão repetitivo, a uma acomodação, exatamente a uma autossabotagem, algo que está a partir de um vício químico, de você repetir uma programação, sempre um mesmo programa, o seu corpo se vicia naquilo, e aí quando você quer fazer alguma coisa nova, o seu corpo diz, ué, mas o que é isso? O que é que você quer fazer isso? Então é o ego que está ali no sentido de autoproteção, para manter você naquela zona de conforto. Então procure olhar o que é que você está resistindo, dentro daquilo que você gostaria muito de fazer, algo que você sente que é bom para você, e que você não consegue ir além, você não consegue dar muito espaço, você para sempre, você arruma sempre uma desculpa, você arruma sempre uma distração, e o fluxo da vida é o que a vida nos traz, a vida está nos trazendo às vezes surpresas, coisas diferentes, possibilidades diferentes, e muitas vezes essas possibilidades, elas são sabotadas pela procrastinação, que aparece uma oportunidade, não, depois eu faço isso, não, isso é muito, ou seja, e você arruma desculpa, você termina arrumando desculpas, a procrastinação está muito ligada a dar desculpas, e é um processo de autossabotagem, a vida está fluindo, então vamos nos conectar a esse fluxo, vamos receber com alegria, tudo que se apresenta na nossa vida, e vamos aprender com ele, com essas experiências, então eu espero que você tenha compreendido, e que você supere aí a procrastinação, e que você possa fluir, possa fluir aí no rio da vida, aproveitando as oportunidades, e dando o melhor de você, um grande abraço, e deixe aí o seu comentário, a sua curtida, na próxima semana, tem mais uma TV Saúde Quanto para você. Música Legenda Adriana Zanotto